Alano, boa noite. Boa noite. Vocês ali dentro de campo, principalmente no primeiro tempo, ficou aquela sensação de que o Goiás poderia ter atacado mais, ter agredido mais o Flamengo? O Flamengo ficou ali tocando passes, não conseguiu agredir o Goiás e faltou mais o Goiás ir pra cima do Flamengo, não ficar só esperando o Flamengo? Não concordo dessa parte que só ficamos esperando o Flamengo atacar a gente pra gente buscar um contra-ataque. Tem que reparar bem a partida, nós tivemos posse de bola, tentamos buscar o jogo constantemente. Infelizmente, hoje não fomos felizes ali no último passe, que a gente mais precisava. E agora é trabalhar, não temos o que falar, o que fazer. Agora trabalho em busca da vitória. Alano, mas em cima disso, hoje você valoriza esse um ponto em casa conquistado contra o Flamengo ou você lamenta? Era o jogo pra se fazer os três pontos. Não, valorizo a garra, o comprometimento de todo o grupo, mas sabemos que nós poderíamos ter aqui arrancado a vitória, ainda mais diante dos nossos torcedores que nos apoiaram do começo ao fim. Sabíamos também da qualidade da equipe do Flamengo, mas nós somos Goiás dentro da nossa casa, buscamos três pontos que eram mais importantes pra gente, infelizmente hoje não fomos felizes. Alano, boa noite. Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Com o resultado de hoje, o Goiás completa cinco jogos sem vencer, com quatro empates e uma derrota. Em que medida esse jejum de vitória já está incomodando vocês? A gente trabalha bastante, constantemente, isso vem incomodando, claramente. Sabemos que temos que pontuar, buscando a vitória, claro. E hoje, infelizmente, pecamos ali na frente. E agora é ter essa semana aí pra gente trabalhar bastante em busca dessas vitórias. Mesmo quando o Goiás ficou oito jogos invicto, ele não conseguiu se distanciar tanto ali da zona de rebaixamento, ainda está ali muito próximo. Fica aquela ansiedade pra se afastar logo do Z4? É uma situação que incomoda vocês ficarem ali bem perto? Eu não falo nem... É desconfortável, né? A palavra é essa, desconfortável. Ainda mais a gente que carrega essa camisa, essa blusa. Nós sabemos da nossa responsabilidade que temos, e temos que dar resposta. Mas é isso, é só o trabalho pra gente conseguir distanciar dessa zona aí perigosa. Alano, em cima disso, de agora em diante, até o final da Série A, né? Como é que você vê essa luta? Vai ser uma guerra pra atingir a pontuação, né? E garantir o Goiás na Série A da próxima temporada. Como é que você vê o cenário pela frente? Não só com relação ao próprio Goiás, mas a própria Série A do brasileiro. Como é que você vê essa luta até o final do campeonato? Essa luta eu já tô vendo desde quando eu cheguei no Goiás, na verdade, né? Cheguei aqui, já estávamos lá também nessa parte da tabela. Mas o Brasileirão é isso, jogos muito difíceis. Chegar ali e fazer o Beabá, nós temos que dar ainda mais. Mas estamos em busca, estamos trabalhando. O torcedor também sabe da garra que nós estamos tendo todos os jogos. Estamos em busca da vitória. E vamos continuar trabalhando pra deixar o Goiás na primeira divisão. Falando na próxima rodada, o Goiás vai enfrentar só o líder da competição, com a Botafogo, um jogo fora de casa. Qual que é a expectativa de vocês pra essa partida? E qual a importância de ter esse tempo pra trabalhar antes desse jogo, já que são aí um pouco mais de 10 dias antes desse jogo contra o Botafogo? É, sabemos que é um líder, né? Que dentro da sua casa tem sua força. Mas temos tempo aí pra trabalhar, nos organizar, montar nossa estratégia, pra gente ir lá e surpreender o Botafogo. Obrigado, Alain. Valeu.